Se mexer com o Reinaldo Giadecchini pode dar cadeia e um prejuízo milionário. Será que você lembra do rapaz que filmou, gravou uma relação íntima que teve com o ator galã Reinaldo Giadecchini e segundo a justiça teria liberado, vazado ele mesmo nas redes sociais? Na época, Júlio César Oliveira chegou a culpar a colunista Fábio Oliveira. Porém, o Ministério Público de São Paulo confirmou que não. E ele cometeu o crime de gravar e vazar esses vídeos nas redes sociais para algumas pessoas com o intuito de ficar famoso. Porém, o Ministério Público pede que Júlio César seja condenado a até 5 anos de prisão na Lei Carolina Dickmann que proíbe que outra pessoa, sem autorização, tenha vídeos íntimos seus vazados nas redes sociais. Para o MP, foi muito constrangedor para o ator e galã Reinaldo Giadecchini que não esperava que alguém, o Júlio César ou outra pessoa, gravasse o vídeo e espalhasse nas redes sociais. Na época, muita gente lembra que Giadecchini ficou muito abalado com a situação. Por várias vezes questionado sobre sua sexualidade, Reinaldo Giadecchini disse que já falou que ficou com homens, ficou com mulheres e que pra ele tanto faz, ele se considera pansexual, pode ficar com qualquer pessoa, mas ele não curte muito falar sobre esse assunto, prefere falar sobre sua carreira profissional. E aí, o que é que você acha? O Júlio César, pra muita gente, ou quase todo mundo, errou profundamente, se confirmado que ele vazou os vídeos nas redes sociais. Pra algumas pessoas, o Reinaldo Giadecchini foi até um pouco inocente, porque ele deveria saber que a outra pessoa, se não o Júlio César, outra pessoa poderia fazer esse tipo de gravação da tela e jogar nas redes sociais. Mas me diz o que você pensa, será que o Júlio César merece 5 anos de cadeia e pagaram em indenização de 100 mil reais? Sim ou não? Me conta que eu quero saber.